Pai, já coloca a foto aqui, por favor. Percy, ontem foi a uma cerimônia, né, representando o Cidade Alerta. Mas você tava na hora da Kathleen? Tava, né? Tava, tava. Que pode ter ido pra Israel, não é isso? Sim, tava, tava. Pois bem, atenção Brasil, atenção todos que estão chegando agora no nosso Cidade Alerta. Nós estamos num momento decisivo desse caso. Nós estamos num momento decisivo, né, estamos fazendo tudo pra ajudar a família dessa menina. Essa menina sonhadora, bonita, filha da dona Rosana, que é uma pessoa, dá pra ver na cara dela. Uma pessoa trabalhadora, uma senhora honesta e que vai junto com o Cidade Alerta descobrir o desfecho desse caso. Vem pra mim, por favor. Eu só tô aguardando um documento oficial do Consulado Brasileiro em Tel Aviv, um documento oficial da Embaixada Brasileira pra confirmar o que realmente aconteceu com essa jovem mãe de criança que desapareceu. Ontem, né, havia essa dúvida. Ela pegou um carro de aplicativo, mas só 15 minutos, seria o tempo suficiente pra que a Kathleen chegasse ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo? Ou não? Ou ela no meio do caminho foi abordada por uma outra pessoa pra ir pra um outro aeroporto? Nós estamos com um correspondente em Israel, pode dar as imagens, por favor. Nós fomos até o hotel, nós fomos até o hotel, aí está, são imagens exclusivas. Imagens exclusivas. A dona Rosana, inclusive, já tá comigo, daqui a pouco a gente vai conversar. Pode dividir a tela, por favor, com a dona Rosana e as imagens de Israel. Dona Rosana, este é o local onde a Kathleen havia feito uma reserva, ok? E é por meio dessa reserva que nós vamos poder esclarecer vários pontos que ainda são obscuros com relação ao desaparecimento dessa jovem. Me abra a tela de Israel, por favor. Veja, esse é o hotel. Já tem a gente conversando com a recepção pra ver se a Kathleen passou por lá, Mariana? Tá me chegando agora essa imagem. É um hotel, né? De aproximadamente 700 reais a diária, ou seja, a dona Rosana nos disse que a filha estava sem dinheiro. Três noites num hotel com 700 reais a diária, dá quanto, hein, Percival? Mais de 2 mil reais só de diária. Tá, dá 700, 400, 2 mil e 100. 2 mil e 100 reais só de diária. Este é o local-chave. A partir daí, nós vamos conseguir descobrir no programa de hoje, não só o que realmente teria acontecido com Kathleen, mas quem está por trás de tudo isso. Quem está por trás de tudo isso. Mariana, fecha o meu microfone, por favor. Posiciona o outro VT no TP. Ok, eu estou recebendo uma informação agora da Embaixada do Brasil em Israel. Da Embaixada Brasileira em Tel Aviv. Veja, o nosso produtor se aproxima da recepção. Tem áudio isso? Parou, por favor, parou, 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 por favor. Dona Rosana, abre só o áudio da dona Rosana, pode manter a tela assim. Não, não, mantenha a tela assim, por favor, Edu. Kathleen Galdino é a Kathleen mesmo, que a gente está procurando, é isso? É ela mesma. Ok, pode seguir o vídeo, por favor. Vamos ver o que o recepcionista fala. Isso. Isso é uma imagem gravada hoje em Tel Aviv, capital de Israel. Kathleen. Como você sabe que ela está aqui? K.A. Ela tem uma reserva aqui. Ela é minha amiga. Diz que ela tem uma reserva aqui. Onde você está? Brasil. Ela também é do Brasil. Eu estava ontem do Brasil, mas eu acho que eles saíram para Elad. Essa mulher que joga futebol, parou-bola. Talvez. Você está fazendo umas perguntas agora para esse nosso enviado até o hotel? Vem para mim, por favor. Porque o rapaz da recepção é esperto, né? Afinal de contas, é uma informação secreta de hóspedes. Eles têm total cuidado para falar sobre hóspedes. O sigilo sobre quem está hospedado no hotel. Pelo menos deveriam ter. Ou principalmente os hotéis mais de luxo, né? Que trancam mesmo o nome do hóspede quem está. Esse rapaz da recepção, ele está perguntando agora para o nosso enviado o seguinte. Ela veio sozinha ou veio acompanhada? Justamente para que ele descubra desse nosso enviado, se a Kathleen foi até o local, se a pessoa que está perguntando se esse nosso enviado sabe mesmo quem é a Kathleen ou está chutando para tentar colher alguma informação, Percy? E até para saber se tem uma reserva no nome da Kathleen ou se tem uma reserva para mais uma pessoa, se tem alguém esperando o nosso hotel, se ela se operou lá com alguém. São essas informações sigilosas que normalmente o hotel preserva a privacidade dos seus hóspedes. Muito bem. Pode seguir, por favor. Pode seguir, por favor. Não. Eu não vejo. Você não me contou o WhatsApp? Não, ela não tem conexão aqui, então eu não vou poder falar com ela. Você está perguntando agora, está pedindo agora para ver a foto da Kathleen, para ver se ele reconhece a Kathleen. Talvez outra. Daqui a pouco, então, esse vídeo está chegando agora, nós tendo esse contato agora com o hotel onde a Kathleen havia feito a reserva, nós poderemos sim chegar até informações do paradeiro dela. Vem para mim, por favor. Gente, nós estamos diante de um dos casos mais graves apresentados neste programa. Eu posso já avisar a todos vocês que a Kathleen está viva. Nós já temos essa certeza, principalmente pela troca de mensagens, agora há pouco, entre o repórter Leonardo Lara e entre o consulado brasileiro em Israel. Como eu havia dito para vocês, Israel é um país que vive muito protegido, porque, afinal de contas, já foi vítima de vários ataques terroristas e vive numa iminência de guerra com outros países. Existem desafetos da Síria, desafetos no Irã, desafetos na faixa de Gaza, pessoas que disputam ali a região. Pois bem, entrar em Israel é uma tarefa muito complicada, é uma tarefa muito difícil. Bate, mas não é mais ou menos o mesmo sistema de segurança dos Estados Unidos? Não. Se você já foi alguma vez para os Estados Unidos, ou se você conhece alguém que já tenha ido para os Estados Unidos, entrar em Israel é pelo menos 10 vezes mais difícil. Eles perguntam que religião você pertence, eles querem saber a sua classe social, eles querem saber se você trabalha, eles querem saber qual a sua condição sexual, eles querem saber se você é casado, eles querem saber se você tem casa própria, eles querem saber se você tem carro, eles querem saber se você está lá em Israel por algum motivo religioso, se você quer conhecer Jerusalém. E eles estão na deles de fazer o papel de segurança dentro do país. E quem não tem absolutamente nada a esconder, não tem o porquê se intimidar com essas perguntas. Por mais que seja um constrangimento você ter que falar absolutamente tudo da sua vida, quanto você tem de dinheiro no banco, quem você está indo visitar, é a questão de segurança do país e é um direito deles fazer essas perguntas e cabe a você decidir se responder ou não. Se você não responder, o que pode acontecer é ser mandado de volta. Eu avisei ontem para vocês, inclusive, que pôr o pé em Israel é complicado. Que pôr os pés em Israel, só pode pôr os pés lá em Israel, quem não deve absolutamente nada para lugar nenhum. Absolutamente nada. Os policiais israelenses, inclusive treinados pelo Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, eles são preparados para farejar tudo. Verificam se você tem alguma característica de promover um ataque à bomba, de fazer um reconhecimento do local, sobre como entrar com explosivos, sobre como levar drogas, se você tem algum interesse de morar de maneira ilegal. Até porque isso, eu já vi que não é a maior preocupação deles, morar lá. Até porque morar em Israel tem que ter dinheiro, é caro o país. É caro o país. Pois bem, vejam só a conversa que eu vou relatar agora. Dona Rosana vai falar daqui a pouco comigo. E a Dona Rosana sabe o peso que já recai nas costas dela. A Dona Rosana já sabe que vai precisar ter muita força para encarar este programa até o fim. E eu tenho certeza que ela terá. Vem para mim, por favor. Nosso repórter Leonardo Lara... Pode deixar a mãe aqui atrás, dividindo a tela, por favor. Troca mensagens com a embaixada, que diz o seguinte. Agora, se ela pega um táxi na região central de São Paulo e não fica nem 15 minutos dentro do táxi, há duas possibilidades dela ter ido para Israel. Primeira possibilidade, ela ter pego um táxi daqui até o aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Congonhas ter feito conexão para um aeroporto internacional, seja Brasília, seja Rio de Janeiro, seja o Recife, para a Europa e da Europa pegar um outro avião para chegar em Israel. Concorda? Sim. Aliás, são três as possibilidades. Essa é a primeira. Segunda possibilidade, dela ter descido daquele táxi e saltado para o carro de alguém que a levaria para Israel. De acordo? E, aliás, a resposta é mais provável. Mais provável. Ou a terceira, ter ido até um local, pegar um ônibus para ir até o Rio de Janeiro, por exemplo, pegar um voo internacional. Ou, quarta opção, ter pego também um voo no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Mas, afinal de contas, em Campinas, há voos diretos para Lisboa, pela Azul. Inclusive, faz um ótimo trabalho essa companhia. Tem voo direto para Lisboa e eles podem ter se aproveitado. Ou também, isso que eu estou partindo do princípio, que ela teria ido para a Europa a rota mais curta, mas pode ter ido também via Estados Unidos, que tem muitos voos diretos para Tel Aviv. Continua a embaixada israelense. Não é possível repassar informações adicionais sem o consentimento dela. Ah, ok. Ótimo. Obrigado, Duri. Enche a tela um pouquinho, por favor, que chegou o documento aqui. Por favor. Era esse documento mesmo que eu estava esperando. Aqui está. Por favor. Atenção, Dona Rosana. Não é possível repassar informações adicionais sem o consentimento dela. Vem para mim, por favor. O que significa não podemos passar informações adicionais sem o consentimento dela? Significa que ela está em Israel, mas não quer se comunicar com a família, mas não quer falar para a mãe, a Dona Rosana, para os avós, para os amigos, o que verdadeiramente teria acontecido com ela. Continuamos. Nosso repórter, Leonardo Lara. Mas ela está bem? Leonardo Lara diz. A mãe está desesperada. O consulado diz. Apenas informamos que sim, está em Israel. Vem para mim, por favor. Como Cidade Alerta não se satisfaz com qualquer resposta, o Leonardo Lara vai seguir nesta busca. E aí o consulado israelense, perdão, o consulado brasileiro em Israel pergunta. Seu nome, senhor? Leonardo Lara. Vem para mim, imediatamente, o consulado faz a checagem de informações, verifica mesmo que Leonardo Lara é um repórter que trabalha aqui na Record, que trabalha aqui no nosso Cidade Alerta. Quando... Isso foi 10h07, né? Três minutos depois, ela deve ter feito uma checagem rápida no computador e aí chega uma série de textos, ok? Chega uma série de textos. Ok, eu vou precisar fazer um intervalo, é isso, Carol? Ok, então na sequência eu já trago por que a história se torna mais misteriosa quando Leonardo Lara se identifica. Me aguarde. A gente tem visto, não é, uma incidência de pessoas que são atraídas para o exterior acreditando numa vida melhor, com oportunidades que parecem oportunidades de ouro, mas quando você chega no local para onde você é chamado, não é bem o que te foi vendido, então tome muito cuidado. Mas, nós vamos hoje, nesse programa, descobrir o que realmente aconteceu com a Kathleen. E nas minhas mãos está o documento que pode dar um norte para esse caso. Afinal de contas, se a Kathleen está em Israel, se o consulado brasileiro em Tel Aviv confirma a entrada de Kathleen Galdino em Israel, é porque algo tem. E vocês vão ver nas mensagens que serão lidas agora que não é o consulado que apenas consultou o Percival se os dados da Kathleen estavam no computador da imigração israelense. Essa pessoa que responde para o nosso repórter Leonardo Lara, fala inclusive, ela está bem? Vocês vão ver, eu vou ler aqui a mensagem. Está correndo risco de vida? Está com saúde? Que é o mais importante a gente saber agora? Ela está com saúde? É o que a mãe, principalmente, quer saber. Então se preparem, porque hoje será um programa com fortes emoções. Conforme eu disse, na conversa do Leonardo Lara com o consulado brasileiro em Israel, o prezado senhor, a senhora Kathleen, se encontra assim em Israel. Não está desaparecida. Não é possível repassar informações adicionais sem o consentimento dela. Mas ela está bem? A mãe está desesperada, diz o nosso repórter. Apenas informamos que sim, está em Israel. Seu nome, senhor, pergunta o consulado. Leonardo Lara responde. Senhor Leonardo, apenas para seu conhecimento, a legislação brasileira impõe restrições ao que pode ser divulgado a terceiros, inclusive familiares. A senhora Kathleen tem direitos à intimidade e à privacidade dela. Que são constitucionais e precisam ser respeitados. Como maior de idade, não compete à embaixada prestar informações que não sejam previamente autorizadas por ela. Vem pra mim, por favor. A moça do consulado, muito profissional, inclusive, né? Muito delicada. Um tato, né, nesse caso. Mas prestem atenção. A partir do momento, é a Carta Magna que fala sobre a privacidade do nosso povo, né? Carta Magna, artigo 5º da Constituição Federal, em vigor desde 1988. Ou seja, a Carta Magna, isso é bom, né, pra que todos saibam, garante ao brasileiro privacidade absoluta e restrita, seja o brasileiro uma personalidade ou uma pessoa anônima. A Carta Magna, o artigo 5º da Constituição Brasileira, garante o direito à privacidade. Portanto, se alguém invadir a sua privacidade sem justificativa, está cometendo um crime, né, contra você e contra a Constituição. Só que, a forma como ela diz, como maior de idade não compete à embaixada prestar informações que não sejam previamente autorizadas por ela, o que isso significa? Que a Kathleen está em contato com o consulado. Que o consulado esteve com a Kathleen e conversou com a Kathleen. Mas o que nos parece nesse texto, posso estar enganado, é que a Kathleen não quer que seja revelado para a família o que verdadeiramente aconteceu. Ou seja, a Kathleen desembarcou em Tel Aviv, desembarcou, aí tira essa dúvida aí. Que era um dos mistérios. Desembarcou na capital de Israel, hospedou-se nesse hotel e a embaixada, com muita competência profissional, teve contato e obteve essas informações até para invocar esse artigo da Constituição que pregou. Aí que está, Percival. Que não garante a intimidade. Aí que está. Será que ela se hospedou mesmo nesse hotel de Tel Aviv? Será que ela chegou a dar entrada? Tem aquele print com a reserva dela? Ou não, Mariana? Isso. Eu vou aqui. Olha aqui, Percival. Quando que ela entraria no hotel? 26 de outubro. No sábado, concorda? Isso. E ela sairia na anteontem, terça-feira, concorda? Terça-29. E o que está escrito aqui, Percival? Você enxerga de longe? Cancelou a sua reserva. É, cancelou a reserva que havia sido feita no hotel. Mas você acha, Percival, que eu ia me dar por satisfeito de apenas ter um e-mail onde diz que cancelou a reserva? Com uma mãe aqui, que veio de longe, para procurar a filha? Vocês acham que eu ia ficar satisfeito e falar para uma mãe, olha, ela cancelou a reserva pelo e-mail? Não, vem para mim, por favor. Vocês se lembram, né? Alguma parte do Brasil estava comigo ontem, nessa hora. Eu liguei para Israel e pedi para que fossem até o hotel. E nós fomos. Me dá imagem, desde o início. Vamos agora ver se ela realmente esteve no hotel de Tel Aviv ou não. São imagens exclusivas. Olha, se você não conhece Israel, conheça que é uma terra maravilhosa, um país maravilhoso. Aguarda dinheiro, gente, porque é caro. Você vai, entra com dinheirinho, sai com uma dívida no cartão, até a próxima viagem. Olha, aí é o hotel, o nosso enviado. Um hotel bonitinho, né? Olha aí. Aí é a recepção, uma recepção simples. Veja só. Ele pede ajuda. Nosso produtor diz, eu preciso falar com Kathleen Galdino. Aí perguntou se ele está hospedado com a Kathleen. Ele disse que não, mas que ele sabe que ela está hospedada ali. Ele começa a buscar nas fichas dos hóspedes. Kathleen Galdino. Ele pede para soletrar e pergunta... Parou, parou, por favor. Como você sabe que ela tem uma reserva aqui? Aí ele diz, eu apenas sei. E ele pergunta agora para o nosso enviado, da onde você é? E ele vai responder, do Brasil, olha só. Ela também é do Brasil. Ela também é do Brasil. Parou, parou. Nós recebemos uma pessoa essa semana do Brasil. Nós, diz o recepcionista, recebemos aqui no hotel essa semana um hóspede do Brasil. Mas me parece que eles já foram embora. E se você, se você for ver, Percival, põe aqui, por favor. Então, pode pôr, Maria, com legenda. Vem para mim, por favor. Coloca aqui, Edu, de novo, da reserva. Repara, ontem foi quarta. Hoje que nós fomos lá. São seis horas a mais em Israel. Nós fomos de manhã em Israel, madrugada aqui, gravar esse vídeo. E hoje é quinta em Israel, portanto. Ou seja, ele se lembra que essa semana foi gente do Brasil lá. Mas tem um detalhe importante. Que essa pessoa brasileira, a mãe está comigo, né? A mãe está ouvindo tudo comigo. O que chama atenção é o seguinte. Se realmente foi uma brasileira se hospedar nesse hotel, ela estava com alguém. Será que essa pessoa é a Kathleen? Será que ela chegou sim a se hospedar nesse hotel? Vamos seguir, por favor. Pode colocar o legendado agora. Vai ficar mais simples para as pessoas verem. Obrigado. Boa noite. Está Kathleen aqui? Kathleen Galdino? Não, não tenho ideia. Um segundo. Ok. Um segundo, ok? Ok, não é. Motti! Pode me ajudar? Eu preciso falar com a Kathleen Galdino. Olha a foto. Você sabe qual casa ela é? Não, eu não sei. Eu sei que ela está aqui. É Kathleen? Katerina? Katerina. Como você sabe que ela está aqui? K, A. Ela tem uma reserva aqui. Show me a foto. É meio urgente descobrir se ela está hospedada lá ou não. Se ela está aqui com quem eu acho que ela é, eu vou deixá-la saber. É, vem para mim, por favor. Ele não disse, na verdade, para o nosso enviado, né? Que eu agradeço, não é? O Henrique que foi até lá. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse o seguinte, se ela realmente estiver hospedada nesse hotel, você vai ficar sabendo, concorda? Mas você disse, eles foram embora, tinha mais de um. Ele disse que é mais de um. Só que, para e passo a isso, Percival, cancelou sua reserva. Sim. Como é que cancela a reserva? Será que é um hotel pequeno? Será que é muita coincidência? A semana que a brasileira estaria hospedada lá, também tinha outra brasileira? Apesar que brasileiro tem tudo quanto é canto. Pode ser outra. Mas veja só, ontem eu perguntei para a dona Rosana se a Kathleen tinha passaporte. A dona Rosana disse que não, né? Pelo menos é o que a dona Rosana não sabia. Mas vem para mim, por favor. Nós fizemos uma consulta e está aqui, não precisa detalhar esse documento, por causa de dado pessoal. Aqui está a comprovação de agendamento para fazer um passaporte. 10 de nove de 2019, ou seja, mais de um mês. Então não é nem passaporte de urgência que sai em poucos dias, é um passaporte Agendamento que é feito pela Polícia Federal em São Paulo. Está aqui, veja só o documento, Percival, vem aqui, por favor. É isso, né? É isso que se faz no agendamento. Posto de atendimento em Uberlândia. Viu, dona Rosana? Ela foi, ela fez o agendamento em Uberlândia para tirar o passaporte no dia 10 de setembro às 11 horas da manhã. Portanto, o desfecho do caso que nós vamos chegar hoje, Percival, né? É de um caso que se inicia... Ela sumiu quando, dona Rosana? Que dia? Sábado retrasado. Sábado retrasado. Mas só para a senhora saber, vem para mim, por favor, que toda a confusão começa no dia 10, quando ela realiza um passaporte. Tem que pagar para fazer passaporte, né? Tem uma taxa, paga a taxa. Quer uns 200 reais? Não me lembro quanto é. Eu não lembro quanto é a taxa. Mas não é um valor alto, não. Mas mesmo assim, para quem não tem dinheiro, quem está sem dinheiro, para que você vai ter um passaporte? Se você não tem dinheiro para nada, você vai ter um passaporte para viajar. Por qual razão? Você não tem dinheiro nem para ficar no Brasil. E ainda mais para Israel, que é o país mais caro que eu já fui. Estou até hoje pagando minhas dívidas. 257 reais para emitir um passaporte. Fica com o documento. Pode voltar lá, por favor. Pois bem. A gente seguiu na conversa com o consulado brasileiro para descobrir. Quando ela diz aqui, por favor, que a intimidade da filha da dona Rosana tem que ser preservada e com toda razão, me chama a atenção a resposta aqui, desse último parágrafo. Não sabemos o que pode motivar a pessoa a não querer contatar seus familiares, mas é algo que deve ser... Deve ter falado o negócio visto apenas em Israel, né? Aí o nosso repórter pergunta assim, como vocês contataram ela? Como é que vocês conseguiram conversar com a Kathleen? Vem para mim, por favor. Só para explicar para as pessoas. O consulado brasileiro, né? Ele serve para dar apoio para os que vivem no outro país. Me corrija se eu estiver errado, né? Então, eu moro em Israel, preciso de um apoio para tirar uma documentação brasileira, para dar algum esclarecimento à minha família e não estou conseguindo contato. Ou então, para denunciar algo que eu sofri em Israel e quero comunicar às autoridades brasileiras que mantêm relações diplomáticas com Israel. Ou então, eu estou numa área que... Não necessariamente em Israel, mas estou numa área, num país onde estou sofrendo violência. Eu preciso ser levado para o Brasil, pede ajuda para o consulado. Enfim, o consulado serve, né? Uma forma de se manter uma relação com as autoridades brasileiras. Faz a interface, né? E aí se comunica com o Ministério das Relações Exteriores aqui lá em Brasília. E aí eles designam para fazer os contatos e tomar as providências possíveis. Pois bem. Aí nós temos a resposta. O que você entende até agora? Que a Kathleen não quer que ninguém aqui no Brasil saiba por que ela foi para Israel. Não parece isso? E lá a embaixada diz que não pode fornecer certas informações e uma delas é intrigante, porque a reserva foi cancelada, como a gente viu. Mas ela pode ter antecipado a saída, antecipado, e não cancelado totalmente. Ela iria ficar lá três dias, pode ter ficado apenas um. Pode ser, é uma possibilidade. Bom, se essa pessoa do consulado está sendo muito profissional, sem dúvida nenhuma, parabéns aí ao consulado brasileiro. Parabéns ao consulado brasileiro, porque está sendo bem discreto nas informações, é assim que tem que ser, né? Nossa função é perguntar, nossa função é tentar ajudar a descobrir. Mas o consulado está fazendo o papel dele. O Leonardo Lara faz uma pergunta importante, tá? O Leonardo Lara faz uma pergunta que é, na verdade, o que mais preocupa a mãe. A filha está viva? A filha está morta? Porque a dona Rosana já estava imaginando, já estava vindo aqui ao programa, achando que a filha estava morta. Afinal de contas, uma moça que sempre presta esclarecimentos à família, que tem filho pequeno e some já há quase duas semanas, a mãe acha que pode ter acontecido pior. Vem pra mim, por favor. E a gente faz essa pergunta pra tentar acalmar o coração da mãe. Leonardo Lara diz, E vem a resposta. Por ora, somente podemos informar que está em Israel. Não há indicativo de que corra perigo de vida ou risco de saúde. Vem pra mim, por favor. Uma pessoa é... O que me intriga é isso aqui. Isso aqui é o que mais me preocupa. Lê, Percival, por favor. Não há indicação... Indicativo... Há indicativo que corra perigo de vida ou risco de saúde. É... Se você pergunta pra mim, bate... A situação na rua, tá tranquila ou tá violenta? Ok? E eu lhe respondo o seguinte. Tem três formas de eu responder. Percival, pode sair agora que tá tranquilo. Não tá, mas acabou o assalto. Vamos supor que tá tendo um assalto numa rua. Ô, Percival... Não saia porque tá violento. O negócio ainda tá pegando ali, o assalto na rua. Ou o terceiro ponto. Percival, não há indicativo que a violência, que o assalto ainda esteja acontecendo. Se eu falo isso pra você, você vai ter 100% de certeza se eu falo que não há indicativo de violência na rua, de assalto na rua. Isso vai lhe convencer? É evidente que não. Se ela falasse só, não corre risco de vida ou risco de saúde, aí seria algo comprovadamente. Só que como o consulado diz, não há indicativo, é que não está sob o poder do consulado. Concorda, Percival? Quando ela diz que não há indicativo de que ela corre perigo de vida ou risco de saúde, significa o seguinte, vem pra mim, por favor. Que pelo que essa moça levantou ou ouviu falar, pelas informações, não há indícios de que ela esteja correndo risco de morte ou risco de saúde. Aliás, você frisou bem, indicativo pra nós brasileiros seria exatamente algum indício de tal... Indício, exatamente. Ela, na verdade, é uma forma dela lavar as mãos falando o seguinte, olha, eu não posso te confirmar também, se você me der um papel pra assinar que ela não está correndo risco de vida ou risco de saúde, eu não posso assinar isso. Mas não há indícios, ok? Ok. Tem como colocar ela? Ixi. Acabou aqui? Enche a tela, por favor, pra eu pegar a continuação da conversa. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular essa continuação. Peraí, pode vir pra mim aqui, por favor. Onde está? Ah, vamos ver se eu tenho aqui. De vida. Ah, aqui, aqui está. Pergunta. Leonardo Lara. Tem como colocar ela em contato com a mãe, que por sinal vai conversar daqui a pouco comigo? Aí o consulado responde, prezado senhor, podemos informá-la que a mãe deseja contatá-la, mas somente isso. Posso, perci, por favor. Percival. Mas aí tem uma informação embutida, Bati. Qual? Que é fundamental, porque a gente levantou a possibilidade ontem aqui no estado da Alemanha. Sim, posso não ter percebido. Ela não está presa também. Como é que você me garante isso? Então, se eles podem inclusive permitir o contato com o sistema prisional lá, tem aquelas coisas, normas de segurança e tudo. Mas a indicativa é que ela está bem, não corre risco de saúde, não corre perigo nenhum, está segura. Então, se ela estivesse presa, eles teriam condições de informar para ele, não deixa de ser segredo. Se fosse, teria segredo. Não, 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 discordo. Discordo de você. Se eles estão dizendo que a privacidade da pessoa é algo que pertence a ela, ela não vai informar. Você pode ser preso em Israel, você pode ser preso em qualquer país do mundo, e se não for da sua vontade, não vão tornar pública aquela informação. Mas se você for preso, inclusive no Brasil, você perde os direitos, enquanto você estiver cumprindo pena de cidadania, que a Constituição observa seriamente. Mas, de qualquer maneira, você está falando de uma pessoa que nós vamos descobrir se está presa em Israel. Se ela está presa em Israel, ela continua como cidadã brasileira, e o consulado está representando uma cidadã brasileira que tem a privacidade garantida pelo artigo 5º da Carta Magna. Sim. Por outro lado, eles têm a legislação própria, que é rigorosa em relação ao tráfico, ou suspeições de vir de fora com algum propósito, de tentar carregar algum explosivo. Tem todas essas normas. Quer dizer, o que fica em vigor quando alguém é retido pelo Estado israelense é a lei local. Do mesmo modo, com algum estrangeiro preso no Brasil, ele responde diante da legislação brasileira, mesmo ele sendo estrangeiro. Bem, a conclusão que nós chegamos, né, a conclusão que nós chegamos, vendo esse material, vem pra mim, por favor, é que o consulado sabe realmente o que aconteceu. E o consulado, ele só tem esse contato com as pessoas ou essas informações tão detalhadas quando há alguma ocorrência em torno de alguém, de algum brasileiro em outro país. Que algo aconteceu com a Kathleen, isso é evidente que aconteceu, pro consulado estar sabendo. Ao mesmo tempo que chama a atenção o fato, né, se ela realmente tá presa, como é que ela pode garantir esse contato, avisar a menina que a família tá procurando aqui no Brasil? O próprio preso sabe que se ficar longe de casa, a família vai tá procurando. Isso é uma coisa evidente, natural do ser humano. Só que essa história ainda vai surpreender muito. Muita gente tá chegando agora no nosso Cidade Alerta, vem pra mim, por favor. Bem, eu quero avisar a todos vocês, né, que nós estamos num caso muito delicado que vai chegar ao fim no programa de hoje. Nós mostramos ontem, muitas pessoas acompanharam o drama dessa mãe, uma senhora, né, dá pra ver na cara dela, senhora honesta, trabalhadora. A senhora mora numa cidade que fica há quanto tempo aqui da capital de São Paulo, dona Rosana? Eu acho que é a 600 quilômetros, que são 7 horas de viagem. 7 horas de viagem. Pois bem, a reportagem tá pronta, Mari? Nós vamos revelar, vem pra mim, por favor, o desfecho desse caso. Já tenho a documentação e nós vamos além, nós vamos além, nós vamos além. Veja primeiro conosco todos os detalhes desse caso, por favor. No outro lado do mundo, o Cidade Alerta segue pistas à procura de Kathleen. Olá, olá. Boa noite. Está Kathleen aqui? Kathleen, Galdino? Não, não tenho ideia, um segundo. Ok. Um segundo, ok? Ok, não é. Moti! A informação do possível paradeiro estava no e-mail de Kathleen. São reservas de hotel na capital israelense. Kathleen demonstra ter uma certeza na vida. Para ela, há planos que devem ser mantidos em sigilo. Amiga, espera, 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 espera que na hora certa eu falo, aprende comigo. Na hora certa também você conta as suas coisas, seja até para as paredes, entendeu? A hora que tudo estiver ok, a senhora solta. Mas a jovem pode ter pago um preço alto pelo desejo de esconder as novidades. Há quase duas semanas, a mãe convive com a angústia da falta de notícias. Depois de tanto tempo, impossível não pensar no pior. Coração de mãe não se engana. Eu sei que ela está precisando muito de nós. Eu sinto isso. Eu vim para São Paulo buscar ela e vou levar ela. Eu tenho fé em Deus que eu vou levar ela. Dona Rosana foi até a Polícia Federal em São Paulo em busca de ajuda para encontrar a filha. Mas é o nosso contato com a Embaixada do Brasil em Israel que revela a primeira pista concreta dessa história de mistério. A gente está procurando por uma brasileira de Minas que teria saído de São Paulo. Tem reservas aí em Israel, só que não se sabe se ela realmente chegou até a L'Aviv. Uma cidade a quase 11 mil quilômetros do Brasil. Um destino que Kathleen nunca comentou com a família. Uma viagem que não combina com a situação financeira da jovem, que trabalha ajudando a mãe num comércio de frutas e verduras. Dona Rosana, quando a senhora percebeu que a sua filha fez várias reservas diferentes para a mesma cidade, o que passa pela sua cabeça? Dias diferentes? É uma coisa muito séria e outra coisa, ela não comunicou com ninguém. Então, essas pessoas que com certeza fez a cabeça dela, devem ter pedido para ela não comentar com ninguém. Já devem ter falado para ela antes que era muito sério, né? Que alguma pessoa também poderia ter algum risco, alguma coisa. Deve ter ameaçado ela em alguma coisa, porque para ela não ter falado nada, nada. Dona Rosana, como é que foi mais uma noite em São Paulo sem notícias da sua filha? É uma noite muito difícil, sem contar que eu sinto ela me chamando toda hora. É uma angústia horrível. Eu olho para o rostinho dela e em todo momento eu sinto que ela está me chamando. Dona Rosana imaginava que a filha não tinha passaporte. O documento emitido pela Polícia Federal é obrigatório para sair do país. Mas no e-mail de Kathleen, encontramos o comprovante de que a jovem retirou um passaporte em setembro. Dona Rosana, a senhora imaginava que a sua filha não tinha passaporte. Só que no e-mail dela, há uma confirmação para fazer o passaporte em setembro. Quem mandou o e-mail é Sirlene Ramos. A senhora conhece quem é Sirlene Ramos? Não, eu não conheço. Eu não conheço ninguém com esse nome. Poderia ser alguém que chamou a sua filha para algum esquema e por isso fez o passaporte para ela? Eu acredito que deve ter alguma pessoa muito ruim, que deve ter feito a cabeça dela, falado para ela, com certeza não contar para ninguém. Deve ser alguma coisa muito séria, muito perigosa também. A dona Rosana acabou de receber no celular uma mensagem da sobrinha dela, que está em Minas, ajudando na investigação. É a Thaís. É a Thaís. Foi a Thaís quem conseguiu acessar o e-mail da Kathleen e descobriu as reservas lá em Israel. A sua sobrinha pediu para entrar em contato com a urgência, ela acabou de descobrir algo importante, por isso vamos ligar para ela para saber o motivo dessa urgência. Oi, Thaís. Leonardo Lara, do Cidade Alerta. Oi, tudo bem? Eu estou aqui com a sua tia, a dona Rosana, você acabou de mandar uma mensagem para ela dizendo que algo urgente tinha sido descoberto. O que foi, Thaís? Isso, eu estou olhando no e-mail da Kathleen aqui, a viagem dela seria para o dia 19, né? Que foi o dia que ela sumiu, no sábado. Isso. As reservas que eu te falei foram feitas dia 19, que chegaram no e-mail dela. Ou seja, no mesmo sábado ela foi para a internet fazer as reservas. Isso. O que eu te garanto? A Kathleen, ela não sabe fazer reserva, essas coisas, não. Quando ela precisava de Uber aqui em Uberlândia, ela me ligava pedindo Uber para ela, porque ela não sabe fazer essas coisas. Fazer cadastro, fazer reserva e tudo. Eu pensei, eu pensei assim, alguém deve estar ajudando ela. E pelo e-mail dela aqui, o que eu acabei de descobrir? Chegou uma notificação que algum computador novo entrou no e-mail dela. E tem o IP desse computador aqui. Então tem o IP de provavelmente quem fez as reservas. E tem o dia que a pessoa acessou o e-mail dela? Tem, dia 19, 9h45 da manhã. Então no mesmo sábado, nesse horário, ela ainda estava em São Paulo, porque ela pediu o carro pouco depois das 4 horas da tarde ali no hotel. Isso. Então provavelmente esse computador que entrou aqui é o mesmo que fez as reservas para ela. As reservas nos três hotéis de Israel foram feitas para duas pessoas, mas estavam apenas no nome de Kathleen. As datas de entrada são diferentes. No primeiro hotel, ela se hospedaria no dia 22. No outro, dia 23. E no terceiro hotel, dia 25. Nos três casos, eram reservas para três noites. Thaís, tem a forma de pagamento dessas reservas? Fala, sim, que não tem cartão de crédito envolvido e que tem que ser pago pela moeda do país na hora. Ou seja, em dinheiro na hora do check-in. Isso. O que eu percebi em um e-mail aqui, em um motel, não sei se tem em todos, que fala assim que mesmo que se ela não reservasse, ela tinha que pagar 30% desse valor. Ou seja, teria uma taxa. Isso. E essas reservas não foram canceladas porque ela não chegou lá. Alguém entrou no site e cancelou, porque aí os três têm os e-mails assim, ó, obrigado pelo cancelamento. Ou seja, foi um pedido de cancelamento que você acredita que a sua prima não saberia fazer por conta própria? Não, ela não sabe nem fazer cadastro. Nem em português, quem dirá em inglês ou hebraico. Isso, jamais. Ela não consegue, não. O registro do computador em que o e-mail foi acessado já está com a polícia, assim como o telefone novo que aparece em um cadastro feito por ela. A gente vai ligar agora para esse telefone que a sua sobrinha descobriu no e-mail da Kathleen como se fosse um celular dela em São Paulo, DDD-011. Ela tinha apenas o de Minas. Sempre foi assim. Sempre. A senhora não fazia ideia de um telefone de São Paulo? Não, ela nunca veio a São Paulo. Primeira vez. Graças ao Ricardo. Você só será tarifada após o sinal. Olha, exatamente o telefone do cadastro. Está desligado. O Cidade Alerta foi até os endereços na capital israelense. A diária no hotel não sai por menos de 600 reais. É um ponto nobre de Tel Aviv. A cidade é considerada um dos destinos turísticos mais caros do mundo. A recepção está vazia. O atendente demora para chegar. Mas se mostra disposto a ajudar depois que descobre a situação. Can you help me? I need to talk to Kathleen Gaudino. Do you know which room she is? No, I don't. I know she's staying here. It's Kathleen. Katerina? Katerina. How do you know she's staying here? K-A. She has a reservation here. Show me the picture. He consulta várias folhas com os nomes dos hóspedes. I'm sorry, if you let me see. If I can help you. If they put it here. Mas Kathleen não deu entrada no hotel. So leave me your number. If she is here who I think she is, I will let her know. A jovem de 22 anos sumiu no dia 19 de outubro, depois de deixar esse hotel no centro de São Paulo. Ela tinha saído de Uberlândia, em Minas Gerais, com a desculpa de encontrar um rapaz que teria conhecido pelas redes sociais. Amiga, estou na capital. Eu nunca tinha vindo pra cá. Amiga, aqui é muito massa. Muito, muito massa. Quase duas semanas depois do sumiço, a família já não sabe mais a quem recorrer. Primeiro, a dona Rosana avisou a polícia de Minas. Só que não houve resposta. Depois, com muita dificuldade, ela pediu dinheiro pros amigos e conseguiu pagar uma passagem pra capital paulista. Por isso, apenas na segunda-feira, mais de uma semana depois do sumiço, ela conseguiu registrar o BO aqui em São Paulo. Só que agora, a dona Rosana decidiu procurar a Polícia Federal, já que há suspeita de que a Ketlin tenha saído do Brasil, ou pelo menos tentado sair de São Paulo. Mais uma esperança, dona Rosana. É uma esperança, a gente tem que procurar em todos os lugares. Agora, a gente vai pedir aqui na Polícia Federal, a gente vai pedir ajuda, porque ela pode estar fora do Brasil, pode estar em vários países, né? Porque ela fez várias reservas, então é muito preocupante, né? Pode ser um tráfico de mulheres, pode ser droga, pode ser muita coisa. Passa tudo na minha cabeça. No e-mail, a sua sobrinha conseguiu o número do passaporte. É o documento que ela tem que apresentar pra ir pra qualquer país. É verdade, tem que apresentar, né? Porque ela não tinha passaporte, e alguém fez esse passaporte pra ela, alguém está trabalhando junto com ela, está influenciando. Aqui a senhora espera conseguir a resposta que já tentou na Polícia Civil, que é saber o seguinte, ela embarcou pra algum lugar, ela foi presa ao embarcar, ela foi presa ao desembarcar, qual foi o destino da Ketlin? É, nós precisamos saber de tudo, né? O que é que realmente está acontecendo, se ela está presa, se ela está mantida refém em algum lugar, o que é que realmente está acontecendo, né? Porque, como que a gente vai ficar sem notícia? Toda hora a gente procura em todos os lugares, e a gente não está achando lugar nenhum, a gente sabe se ela está morta, se ela está viva. Enquanto a mãe presta depoimento para os agentes federais, seguimos em busca de pistas do paradeiro de Ketlin. Eu vou entrar em contato agora com a Embaixada do Brasil, em Israel. É um telefone de plantão que atende durante todo o dia, apesar do fuso horário. Tel Aviv está cinco horas à frente em relação a São Paulo. Está chamando. A resposta do representante da Embaixada vem por escrito. É a confirmação oficial que Ketlin está em Israel. Mas não há detalhes. O motivo alegado é o direito de privacidade da jovem. A representação diplomática garante que não há indicativo de que a vida dela esteja em perigo ou corra risco de saúde. Informações adicionais só poderão ser repassadas se Ketlin autorizar. Olha, a dona Rosana deixa nesse momento a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, onde prestou depoimento. Dona Rosana, eu consegui contato com a Embaixada do Brasil, em Tel Aviv, e eu tenho informações importantes para repassar para a senhora. Quero, inclusive, mostrar. A Ketlin, sua filha, realmente está em Israel. A senhora esperava isso? Não, não esperava. Não esperava. É assustador. Não sei nem o que falar. Eu realmente não sei o que falar. O que passa pela sua cabeça? Tudo. Tudo. Que alguma coisa muito ruim esteja acontecendo com ela. Eu realmente não sei o que está acontecendo com ela. desesperador. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu só quero minha filha de volta. É a única coisa que eu quero minha filha de volta. Eu não sei. Eu não sei. Eu só quero minha filha de volta. Viva. É a única coisa que eu quero. Israel tem um dos esquemas de segurança mais rigorosos do mundo. Quem chega ao país passa por uma avistoria completa. Os policiais israelenses checam as malas e até a roupa dos passageiros internacionais. Ainda no aeroporto, os estrangeiros enfrentam uma entrevista sobre os motivos da viagem. E aí começaria a primeira barreira para a Kathleen. Já que ela não fala inglês nem hebraico que é a língua local. Dona Rosana já não sabe mais o que dizer para a filha de Kathleen. Uma menina de cinco anos. Eu não consegui conversar com ela para falar a verdade. Eu não tenho nem coragem porque como que eu vou conversar com uma criança que o tempo todo está pedindo pela mãe e tem um monte de dias sem ver a mãe e sem falar com ela porque eu estou chorando o tempo todo. Como que eu vou falar o que para ela? Quando ela me fala a mamãe, eu vou falar o que para ela? Não tem como eu falar nada. O que eu vou falar para ela? Bem, minha gente e amiga, quando o Cidade Alerta entra num caso, a gente nunca sabe qual o fim. Até porque se a gente soubesse o desfecho, a gente já contaria logo para a família, para não precisar fazer essa busca toda. E o que eu quero que a dona Rosana saiba, dona Rosana, é que o que aconteceu com a sua filha, qualquer outra pessoa pode estar sujeita de receber um convite como esse. A senhora, eu peço para que não se culpe do que aconteceu porque a senhora, dona Rosana, fez o seu melhor. A senhora se empenhou na educação da sua filha, a senhora trabalha duramente para dar o sustento melhor para a sua família, mas há coisas na vida que não estão ao alcance do pai e da mãe. Nesse caso, só teria tido o jeito se a senhora mantivesse a menina trancada num quarto, que ninguém faz e nem deve fazer. Quantos anos tem a Kathleen? 22. 22. Portanto, já é maior de idade. Quando ela fala com aquela amiga, Mari, tem aquele áudio que ela conversa com a amiga falando que São Paulo, não, não, aquele áudio falando que São Paulo é demais, vem para mim, por favor, que ela fala o seguinte, amiga, você não sabe, São Paulo é demais. naquele momento, Percival, eu não sei a tua percepção, mas quando eu ouço a Kathleen falando isso para a amiga, que São Paulo é demais, você precisa conhecer aqui, mas, ó, eu estou numa que é demais, mas os segredos, quando é coisa boa, você tem que guardar para si, você não pode compartilhar com as outras pessoas que podem botar olho gordo, né, alguma coisa assim. Quando eu ouvi, tem esse áudio aí, Mário, ou não? Quando eu ouvi esse áudio, Percival, eu pensei, essa menina caiu numa história, essa menina, não sei se a senhora, nesse momento, dona Rosana, quando ouve, ela muito empolgada com uma história, e a senhora sabe, quando a proposta é boa demais, você tem que desconfiar, ainda mais aqui em São Paulo, que infelizmente, né, tem muita gente do bem, mas tem muita gente do mal também. e infelizmente, o tom de voz, só pelo tom de voz da Ketlin para a amiga, a gente percebe que ela tinha caído numa enrascada, a gente percebe que ela tinha caído numa enrascada. Você percebeu isso também? Ela demonstra, está fascinada, encantada com a cidade, mas principalmente, eu bati, ela está fascinada pelo que ela foi atraída aqui em São Paulo. O que ela encontrou aqui, nessa cidade, buscada por muita gente do país inteiro? Ela está encantada, acho que descobriu alguma coisa importante que vai mudar o rumo da vida dela, que ela vai ganhar dinheiro, que ela tem uma nova perspectiva, nova oportunidade, ela está deslumbrada com a cidade, mas principalmente pelo que encontrou aqui. Percival, você vem de uma moça assim, né, como a Ketlin, jovem, mãe de família, se você é parado por qualquer pessoa e, né, a autoridade descobre que você é uma mãe de família, uma jovem, dificilmente você vai desconfiar dessa pessoa. e a Ketlin, ela tem o perfil perfeito que traficante internacional de drogas busca. Perfeito. Ela é o alvo extraordinário. É uma menina carismática, não é? Bonita. É uma menina educada. É. É uma menina que, se você passasse por ela, vem pra mim, por favor, se você passasse por ela, você diria ser uma traficante? De jeito nenhum. Aparentemente, não. Inofensiva? Não, não. Ingenua? É muito jovem, né? Muito jovem. Bastante jovem. Vem pra mim, por favor. Se a Ketlin passa por você, ela chamaria sua atenção pela beleza e pela elegância da menina? Mas, é aí que entra o problema. Além de ter todas essas características, a Ketlin buscava algo que o tráfico de drogas pode oferecer, mas por um preço bem caro. Por um preço bem caro. É uma menina que tem filho pra criar, é uma menina desempregada, que cresceu os olhos numa proposta. E essa proposta que foi feita pra Ketlin, tem aí o áudio ou não, Mari? Essa proposta que tem, tá pronto o áudio? Percebam pela voz dela, como essa proposta muda até o tom da voz dela? Como só pelo tom de voz, é como assim, se uma pessoa tivesse do tipo seguinte, você, estamos em duas filas pra chegar até um balcão de uma loja em promoção. Eu escolho a fila A que vai me levar ao mesmo local e você escolhe a fila B. E eu tenho uma informação que pela fila A eu vou chegar ao balcão mais rápido que você e chego realmente. Eu vou ficar muito entusiasmado e falar assim, Percebam, você não acredita. Me falaram mesmo porque a fila A é mais rápida, você tá aí há duas horas esperando e eu tô aqui nessa fila e em três minutos eu cheguei. Eu não vou me segurar de alegria pra falar que eu economizei três horas. Euforia total. Ouve a voz dela, ouve a voz dela, por favor. Olha isso. Amiga, espera, espera, espera que na hora certa eu falo, aprende comigo. Na hora certa também você conta suas coisas, seja até pras paredes, entendeu? A hora que tudo estiver ok, a história solta. quando eu ouvi esse áudio, mas na hora, Percival, na hora, ela tava querendo cantar de bonita, com todo o respeito, dona Rosana, sem depreciar, tá, ela. Mas ela queria nesse momento se vangloriar da amiga que ela conseguiu uma baita de uma sacada e que é uma sacada assim, tão fenomenal, tão fenomenal, que na hora certa ela contaria pros outros não botarem olho gordo, porque a proposta é pra ela. Na hora certa você conta, por enquanto conta só pras paredes, porque na hora certa eu vou contar pras outras pessoas. Pode ser menina bem criada, com uma mãe, precisa falar alguma coisa dessa senhora, Percival? Não. Precisa, os olhos dela? A estampa é da idoneidade. A estampa é da idoneidade, o selo aí de moça decente, de moça trabalhadora, que a vida inteira abre mão dos seus luxos, das suas vontades pessoais pra dar pra própria filha, mas, vem pra mim por favor, chegam no ouvido da Kathleen e fazem uma proposta pra ela. E um dos países mais difíceis de se levar droga é Israel. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, ontem eu falei um pouquinho da minha experiência pessoal, no começo do programa também eu disse, e agora eu posso até dizer algo mais pra vocês. A minha mala, quando eu peguei no, quando eu cheguei em Israel, em Tel Aviv, ela tava completamente arrombada. Isso que minha mala tem aquele código que você gira, né, dos numerinhos, que as seguranças dos aeroportos colocam um alfinetezinho, tim, o alfinetezinho mostra lá, já abre e eles veem a minha mala inteira. Pois bem, eles nem querem saber do alfinetezinho, essa companhia Elal de Israel, do voo que eu peguei de Londres pra Tel Aviv. eles arrombaram minha mala, mas abriram cueca por cueca, meia por meia. Pra vocês terem uma ideia, quando você vai embarcar, você passa pelo raio-x, não passa? Sim. todos nós passamos. Pro voo de Israel, quando você vai pra Tel Aviv, além de você passar pelo raio-x normal, pra todos os voos, tem um raio-x, um outro raio-x na porta do avião. É uma dupla checagem. Com segurança israelense, não é nem segurança de Londres, segurança israelense, monitorando absolutamente tudo. diante disso, quem vai levar droga, por exemplo, pra um país onde a fiscalização é menor, ganha menos. Se você consegue levar uma droga pra um país que é completamente cercado, inclusive o Donald Trump teve em Tel Aviv, ele ficou encantado com o muro que separa as fronteiras de Israel com os países vizinhos, com a Jordânia, com a faixa de Gaza. É um muro que ninguém se arrisca a passar. Inclusive, quando você faz o check-in pra um voo pra Tel Aviv, você recebe lá na tua mala, que ninguém entende o que é, mas várias letras, números. E depois eu fui descobrir que de acordo com o nível de suspeição da pessoa, eles te colocam uma letra e um número. Eu fui premiado todas as letras, eu me ferrei. Era sempre um raio-x reservado, eles pegam a água, eu nunca vi passar a água no raio-x. abriram a minha mala de mão, cada item da minha mala de mão periciado pra ver se tem explosivo. Eu nunca vi uma segurança como essa. E é justamente por ter uma segurança tão... Pode deixar a mãe aqui, por favor, Edu. E é justamente por ter uma segurança tão arrojada, tão segura mesmo, que dê certeza que a pessoa que está entrando naquele avião vai estar seguro, é que os traficantes de drogas pagam mais pra quem leva droga pra Israel. A dona Rosana já sabe, já foi informada. Dona Rosana, sua filha está presa em Israel por tráfico internacional de drogas. E eu lamento muito dizer isso pra senhora, mas, pelo menos, eu consigo colocar um ponto final aqui, minha amiga, nessa sua dor da angústia, de não saber o que aconteceu com a sua filha. Se está viva, se está morta. a sua filha foi seduzida por 40 mil reais. Propuseram a sua filha levar drogas pra um país completamente cercado de segurança e 40 mil reais é um dinheiro. E muitas vezes a pessoa, quando é informada, ou ela se faz de boba porque fala o seguinte, ó, você vai pra Tel Aviv pra mim, leva essa mala, mas não abra. Chegando em Tel Aviv, fulano vai pegar essa mala e você vai receber os seus 40 mil reais. 40 mil reais pra levar essa droga pra Israel. Eu não sei dizer, dona Rosana, pra senhora, se essa droga estava na mala dela ou se ela havia ingerido a droga, como acontece em alguns casos, né? Em muitos casos e que acaba colocando em risco a vida. A senhora tem que dar graças a Deus porque, pelo jeito, ela estava levando a droga na mala de mão ou na mala despachada no avião, o que até agora não me conformo também, né? Porque ela conseguiu sair do Brasil com droga, que já é difícil, há uma fiscalização intensa. Mas, minha gente, amiga, botou os pés em Israel, não tem pra onde fugir. Eles abrem tudo, tudo. Seja você milionário, seja você pobre, seja você da religião deles, tudo, 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 eles vão abrir. Eles vão abrir tua mala. E ela deve ter decolado aqui do Brasil no avião pra Israel. Ufa, sentou no avião aliviada, né? A primeira etapa ela tinha conseguido cumprir, sem que as autoridades percebessem. Ela embarcou naquele avião, ela decolou, saiu do território brasileiro com a droga. O que eu imagino? Chega em Israel. Ok? Chega em Israel. Cada mala, pra você ter uma ideia, as malas, né, depende muito. Se o voo tá indo pra Israel de um aeroporto que é dominado pela companhia israelense, num voo da companhia israelense, quando você chega no país, a situação é mais tranquila, tanto de imigração quanto da inspeção da bagagem, porque são os próprios israelenses que fizeram a fiscalização da sua mala. Agora, ela deve ter ido pra Israel por um voo, sei lá, via Campinas, via Portugal, via Espanha, que não tem nessa ida pra Israel, porque os traficantes são espertos, jamais colocariam ela num voo da Elal, que é a companhia israelense, porque ela não conseguiria nem sair do chão. quando eles percebem lá em Tel Aviv que tá chegando um voo de um local que não teve a inspeção com o know-how israelense, ah, minha gente, é cada item aberto. E aí devem ter pego a mala, o que é que eles fazem? Eles até liberam a mala, eles mandam a mala pra, já viu como eles fazem isso pra pegar a gente com droga, muitas vezes, e pra que a pessoa não consiga fugir? Eles fazem o seguinte, eles pegam a mala da pessoa que tá com droga ou trazendo produto contrabandeado, que não vai ser declarado na Receita Federal. Eles pegam essa mala, tiram a droga, obviamente, pra já dar baixa, e fecham a mala e botam na esteira de bagagem. Quando a pessoa lá em Israel vai tirar a mala, ela, a Kathleen deve ter pensado, meu Deus do céu, consegui, tô saindo aqui, entrei no avião com a droga e tô pegando agora a minha mala aqui com a droga. Vou levar lá pra fora, alguém vai me receber nesse hotel, tanto que o pagamento como que é feito no hotel? Em dinheiro. Em cash, em dinheiro. Em dinheiro, pra não ter cartão de crédito que dê noção de quem possa estar por trás, né? O traficante dificilmente vai ser descoberto. Até porque, se perguntarem pra Kathleen agora, né? Ela pode colaborar com a investigação falando quem é o traficante em Israel e aqui no Brasil. Ela não vai saber dizer. Eles não falam o nome, eles não falam da audição, não falam absolutamente nada. Marca um encontro em local cada hora num ponto. E aí, a Kathleen deve ter ido buscar, imagino eu, a mala, ela tira a mala. Quando a polícia federal, a polícia israelense, percebe que é a pessoa que tá pegando a mala com a droga, imediatamente recebe a voz de prisão, é detido, as autoridades consulares informadas. Por isso que, com muita delicadeza, o consulado do Brasil falou pra nossa equipe, olha, ela não quer se comunicar com a família. Agora, o que eu não sei, dona Rosana, é se esse tempo da prisão pra cá, né? Ela já botou os pés em Israel presa. O que a gente não sabe é se ela queria esconder da família que realmente tinha sido presa lá, ou se realmente não teve a oportunidade de fazer uma ligação. O que eu duvido, porque, assim que a pessoa é presa, em qualquer lugar do mundo, a pessoa tem direito de fazer uma ligação pra contactar um advogado ou contactar a família. Muitas das mulas do tráfico, como é o caso da Kathleen, eles contam com uma promessa que é falsa. Se você cair numa proposta de mula do tráfico, fuja. É mentira também a história que eles vão te oferecer advogado. Se você for preso, você vai amargar na cadeia. O tráfico não paga advogado pra você. Porque se ele pagar advogado, imediatamente a polícia vai conseguir descobrir as ramificações e chega até a quadrilha. Concorda, Percy? Até porque todo o sistema de segurança é um dos melhores do planeta e o aparelhagem de segurança, ou bate, com esses códigos que numeraram, por exemplo, as suas malas, os equipamentos são um dos melhores que existem. Inclusive, a polícia aqui, brasileira, usa muito em alguns lugares, como São Paulo, equipamentos importados de Israel. São de primeiríssima qualidade. Além dos cães farejadores, que são fantásticos. Então, a gente não sabe se realmente a droga, os 40 mil reais que ela receberia é por uma droga. Sem dúvida, ela receberia o dinheiro lá, né, gente? Ela não recebe o dinheiro antes, não. É, tá aqui o dinheiro, quando eles pagam realmente o que combinam e tá aqui sua droga. É uma mão pra outra. Eu te dou aqui a droga, você me dá o dinheiro. Só que a gente não sabe também, viu, dona Rosana, o que pode ter demorado esse contato, que já aconteceu, e eu vou mostrar no programa de hoje, a voz dela, da Kathleen, contando como tudo aconteceu, que chegou agora, a gente já tá tirando esse material, é se ela tinha ingerido esse material, dona Rosana, e foi levada pro hospital pra expelir esse material. Até porque o passaporte foi emitido dia 10 de setembro, ou seja, mais de um mês. geralmente, quando a mula do tráfico é preparada pra ingerir as cápsulas de cocaína, eles começam a... os traficantes dão pra essas pessoas, por isso ela ficou num hotel aqui em São Paulo, começam a dar uma dieta que dilata o estômago dessas pessoas. Algumas frutas, né? Que promovem a dilatação do estômago pra caber mais droga, pra que o estômago infle, fique maior, fique mais gordo e caiba mais cápsula de cocaína. Pra ingerir bastante cápsulas e é o grande risco, você dizer, internamente, essas cápsulas, o pó se dilui e tem uma morte quase que imediata. Subita, né? Morre mesmo, não escapa da morte. Até pra se descobrir o que aconteceu, ela passa mal e morre. Morre, não tem como. Eu tenho a impressão que essa droga tava na mala, porque quando você chega lá em Israel, não tem uma fiscalização de corpo, né? De averiguação de parte íntima. A não ser que na imigração ela tenha sido selecionada pra uma segunda inspeção e nessa segunda inspeção eles fazem. Algumas regiões do país ficam com a programação local pra vocês até amanhã. Dona Rosana. Dona Rosana. Antes de eu perguntar pra senhora o que a senhora pretende fazer, né? Agora, diante de tudo isso, nós vamos ouvir da boca da própria Kathleen os detalhes. Por que eu fiz questão que a dona Rosana estivesse aqui com a gente? Não só pra que ela descobrisse os detalhes, mas também pra mostrar que é uma senhora decente que merece todo o respeito. O respeito de todos nós. Ela podia sim que nós já informássemos a ela o paradeiro da Kathleen virar a cara, como muitas famílias fazem, mas ela tá aqui justamente por ter dignidade, por ser idônea e dona Rosana. E eu faço questão de pedir a todo o Brasil que nesse momento te acarim e que te receba onde a senhora passar com muito carinho e respeito porque a senhora não é culpada. A senhora é uma vítima. A sua filha se transformou numa menina culpada. Por mais que a gente saiba que seja de família, ela escolheu o caminho errado e vai pagar, vai pagar pelo que fez e lá se paga mesmo. Mas eu queria que a senhora estivesse aqui conosco pra que a senhora, né, eu reforçando aqui pra que ela seja sempre tratada com muito respeito e desse força porque afinal de contas ela tem mãe, a dona Rosana também, a Kathleen tem vó e uma criancinha pra cuidar que é o filho dela, né?